Oi, meus amores! Tudo bom? Estou começando aqui mais um vídeo. Ai, que briguecinha! Vocês viram, né, no vídeo anterior que a gente finalizou? Se você não viu, só voltar pra assistir. O Jeff foi levar Maria pra Trapão, né? Na rotina que eles têm. Aí eu aproveito pra dar uma agia na casa. Eu tomei banho, aí o cabelo molhou, aí tá que o cabelo vai cheio. Daqui a pouco seca. Enfim, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal. Não dá pra me levar a sério com o cabelo assim, né? Mas enfim, se você é novo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta. Seja muito bem-vindo. E segue a gente lá no Instagram, tá bem? Aqui embaixo, marcada. Enquanto o Jeff foi na padaria com Maria, eu já lavei a louça. Agora eu vou lhe sacudir o sofá, ó, que tá bagunçado. O puf aqui também. Eu tento deixar, assim, as coisas em ordem, pra quando ela dormir, eu barrei e passar pano. E fazer o almoço, eu já arrumei a cama também. Esse tempinho que ele saiu com ela, pra mim, já ajuda bastante. Eu não fico tão sobrecarregada. Quando ela tá acordada e eu quero arrumar a casa, ele fica com ela, mas enfim. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sabiam que lá no nosso Instagram, nós soltou uma rifa. Isso mesmo, a gente postou uma rifa. Valendo um iPhone 12, igual o meu. Tá longe. Um iPhone 12 ou 5 mil na conta. Apenas 2 reais cada número. Tem poucos números disponíveis, tá? Então, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, o link da nossa rifa, que você ainda não comprou. Corre, compre. Não perca aqui a oportunidade, gente. Apenas 2 reais, tá? Todo mundo tem 12 reais aí jogado, perdido pela casa. Então, corre aí, no primeiro link da descrição, eu já compro de vocês. Olha, depois que gostei, é mãe. Fica, fica. É um brinquedo espalhado pela casa. É um brinquedo. Olha, que nem tá na época de ela brincar ainda. Maria, quando chegar, é porque é bem. Maria só dorme nesse pulpo, então, você tem que tá bem limpo. Roupas espalhadas pelo sofá. Aí, sacudi, arrumei o sofá, sacudi o puff. Vou organizar essa baguncinha aqui, ó. Tipo assim, o tempo é curto, né? Mas, tipo assim, o máximo que eu puder organizar a minha casa, eu organizo. Já lavei a loucinha. Vou organizar aqui, ó. Tem roupa no varal pra pegar, pra dobrar, então. Como agora eu não vou conseguir fazer isso, ó. Tento que lavar esse vidro também que tá sujo. Aí, quando ela for dormir, eu pego. Aí, eu vou lavar a roupa também. Ó, eu achei R$2 aqui. Aqui tem mais de R$2 perdido. Só tô certeza que na sua casa ele também tem R$2. Vou comprar a nossa rifa e concorrer a R$5.000 a um rifa de dúvida. Nenê chegou do rolê. Foi bom, vi? Do rolê de papai? A gente ficou no rolê, mamãe. Tá com fome. Vou tomar o terceiro, então. Vamos. Já vim, comprou. Esse aqui eu vou guardar. Ó, consegui dar uma armadinha aqui. Esse aqui a gente vai descer pro carro. Esse aqui é o novo remédio que o pediatra dela passou, vitamina D, couro pra ligar o narizinho dela. E a tia, é muito importante fazer higiene nasal na criança, tá? Mas o pediatra dela deu, eu vou guardar. Botei roupa pra lavar. Não dá pra vocês verem não, porque tá longe, tá claro. Botei roupa pra lavar. Mãe, tua mãe, você tem a vida? Você quer tomar uma pitjora? Ótima, mãe, tem a tia. Pitjora, filha! Olha, gente, esse quadro aqui que a gente comprou esse quadro. Se liga. Ele tem praticamente, acho que tem todas as cidades aqui do Brasil. Mas principalmente as cidades turísticas do Brasil. E aqui a gente vai pintando de acordo com os estados que a gente já foi e com as cidades que a gente já foi. Entendeu? Olha aqui. Não, os pontos turísticos dos estados. É, os pontos turísticos dos estados e também as cidades, né? Não, a cidade que fizer isso é um ponto turístico. Tá, mas enfim, Bahia, na verdade na Bahia quem foi fui eu só. No Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. E agora, moça, quer ir pra onde? Não sei. A gente tá uma pessoalinha aqui, ó, Mato Grosso. Não, é, pode Iguaçu por Mato Grosso. Mato Grosso não é onde mesmo? Pode Iguaçu, onde que fica? Não sei, né, você não falou que é Mato Grosso, onde a gente já mora? Na Mato Grosso, que é Tivário e é Bonito. Ah, tá, bonito que é Mato Grosso. Não posso ir Iguaçu? Pode ir, pode Iguaçu, tem Mato Grosso. É, eu não lembro. Pará? Ah, acho que era, acho que é Paraná, não? Paraná não, é de Vida. Divisa com o quê? Paraguai, que tá lá em cima. Divisa com Paraguai? Então, nossa gente, a gente é muito burro. Tá, Mato Grosso do Sul, eu acho. Ou pode ser Paraná também. Paraná? Paraná não, porque Paraná é Curitiba, não? Então, pode ser Paraná. Não, é Paraná, porque a capital de Paraná é Curitiba. E o que que tem isso? É Capra e Curitiba. Então, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. M.T., Amazonas, Pará, não é Pará. Não, Pará é lá em Belém, lá em cima. Nada a ver. O Paraguai tá aqui, ó, só pode ser Mato Grosso ou Paraná. É um desses dois. É? Mato Grosso do Sul ou Paraná? Ah, não, é Mato Grosso do Sul ou Paraná. Ah, é Mato Grosso do Sul ou Paraná. Aí, quando é de novo, Mato Grosso, dá pra ir por fora e depois de cobrir. É, dá pra fazer duas viagens. E aí, pessoal? Eu vou visitar minha vovó. Olha como que eu tô linda, pessoal. Esse negócio aqui só não tá combinando, né? Trocar esse negócio aqui, já tá sujo. Né, pessoal? Eu vou vir meu vovó. Eu vou vir a minha vovó. Né, filha? Já riu sua vovó? Entende? Agora o papai vai tomar banho. É, minha voca beija. É, mamãe saiu do banho agora. Olha o papai. Os pobres heróis deles. Toma, bebê. Toma. Boa, tem que trocar essa cordinha aqui da chupeta dela. O avô tá encardido já. Nossa vida mudou. Depois de descobrir o segredo dos maiores influencers do Brasil, eu e a KeronLine resolvemos criar um passo a passo em formato de videoaula onde vamos mostrar como você, uma pessoa normal que não tem muitos seguidores e até mesmo pra você que nem quer aparecer a faturar de 100 a 1000 reais por dia usando as mesmas estratégias secretas dos maiores influencers do Brasil. E o melhor, sem sair de casa. Você só vai precisar de um celular que tenha internet. E aí, ficou interessado pra saber como os influencers faz tanta grana se divertindo, viajando e comprando carros de luxo. Eles não querem que vocês saibam. Mas eu vou revelar tudo. Basta salvar o número de contato que está na descrição e chamar a gente lá no WhatsApp que iremos te enviar um link de 3 aulas grátis onde eu vou te mostrar todo esse segredo. E aí, tudo bom? Fala o que você quiser aí pra galera, hein? Eu quero ver a Maria. Olha a Maria, tá vindo. Vamos lá, vai comer pra Lara. Lara, olha aqui a Lara. Lara, vem aqui. E aí, você? Não é andando. Será que você vem andando? Vem. Vem andando. Não, ela vai de boa. Vem andando. Vai, já acabou o celular da mãe dela aqui. Vem. Olha, não sai de novo. Vem cá. Pé no meu Deus que você está aqui no braço. Doeiro. Você? Seja. Hoje, você deu um passo. Foi agora. Vai ser extra. Tio, eu estou filmando. Espera aí, eu estou filmando a Lara. Eu vou filmando a Lara. Andando, vem. Eita, estou em perdida. Ah, está com medo? Está com medo? Está com medo? Fica em pé, tem que ficar em pé. Andar. Olha, Lara. Vai soltar. Vai soltar. Está com preguiça, cara. Poxa. Não, não é não. Não, não é não. Oi? Deixa eu filmar ela. Você deixa o quê? Filma a Lara. Filma? Filma? Ela. Filma a Lara. Lá, baixa a câmera. Deixa eu baixar a câmera. Isso. Vem cá. Quer seguir toda? Ela é preguiçosa. Mamãe lá. Está matando o teto. Ela está matando o teto. É para baixo, filha. É para baixo. Aê. Não, eu não vejo no alinho. Cadê que caiu? Que é bom. Sai doida. Vai morrer o cabelo. Vai morrer o seu motor assim. Não vai ver o teto. Está filmando a cerveja. Vou filmar. Vou aperfeiço. Abaixa a mão assim, ó. Vai. Vai andar. E aí, filma. Vai andar. Vai andar. Viu? Não é pra cima não. Caiu. Vem, Lara. Vem. Ei, neném. Vem. Ela tem medo. Aqui, ó. Toma. 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 Tinha vai voltar na linha. Toma. Aqui na câmera. Para você ver como é que é. Toma. Está com medo? Como é que tive, hein? Olha ela. Ela está com medo. Ela está com medo nela lá. Ela está com quanto vezes? Hoje. Onze meses. Um ano já. Toma, toma, neném. Toma, meu amor deus. Preguiçosa. Toma, neném. Vem, preguiçosa. Vem. Toma, neném. O anel. O anel. O anel. O anel. O anel. Maria já está andando já. É. Que pedula. Toma, ela. Hum, que delírio. Não, não. Não, não. Andando. Um pão. Anda, vai. Você quer andar, Lara? Eu também. Ó. Ela está com medo. Ela quer vir. Ela quer, mas não quer vir. Você está muito preguiçosa, Lara. Vamos botar o título em dela. Ela está com medo. Dá não. Não quer. Espera, espera, Pedro. Você está correndo. Eita, caiu. É para eu, para o máximo. Ai, eu te amo. E, preguiçosa. Uma coisa faca complica. Ei. Aqui, ela quer ficar aqui, ó. Chegou para frente? Não. Não pode. É o instinto dela ir para frente. Eu que eu falei. Né, filha? É. Né? Papai, cadê? Né, Lara? Lara é preguiçosa, né? Não quis andar, Lara. Ela está negançando sozinha. É, ela ficou em pé. Aí já gravou ela para ela andar. Já cansou? Ela ficou com vergonha.